Pastor Elezerra, eu tenho algo para te dizer. Estava no cantinho ali, e eu via um terreno bem grande, bem grande, bem grande. E o Senhor começou a colocar como se fosse uma seca nesse terreno. O Senhor começou sozinho, o Senhor colocava, as pessoas passavam, olhavam, outras olhavam para o Senhor e perguntavam, o que você está fazendo? E você falava, esse terreno é meu. E à medida que algumas pessoas iam passando, algumas iam passando e parando, falava, eu vou te ajudar. Se juntava e começava a cercar esse terreno. Eu disse, pai, o que é isso? E Deus disse, que através da sua palavra, você tem cercado um grande terreno. E eu via pessoas que estavam se juntando, e essas pessoas entregando terras. E eu falei, terra? Mas por que terra? Se o terreno já é grande. E Deus disse, eu estou entregando posses na mão dele. E uma dessas pessoas que estavam passando, ela passou e ela disse, rapaz, esse terreno é tão grande, que cabe até uma pista de pouso aqui. Dá para pousar um avião aqui fácil. E o Senhor virava para essa pessoa e falava, assim será. E sabe, pastor, eu percebo no meu coração, que muitas pessoas vão se juntar a uma visão que Deus colocou dentro de você. Pessoas de posse se juntarão a essa visão. Para reconstruir outras pessoas. E pastor, não se assuste. Se facilmente, pessoas chegarem e ofertarem. Eu vou ver aviões sendo doados para o Senhor. Está sendo gravado ali, eu vou ver isso acontecer. E o que eu percebo, pastor, é que dia após dia, o Senhor tem cercado esse terreno com confissão e alegria. E sabe, pastor, é um terreno muito, 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 muito grande. É um terreno muito, 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 muito grande. Não limite a sua visão. A grandiosidade daquilo que Deus já colocou dentro de você. E está se manifestando lá de fora. E assim como o Senhor tem pregado sobre tempo de aceleração. Se prepare. Porque isso acontecerá de maneira rápida. Será muito rápido. E isso não será um marco só para aquela cidade que o Senhor está. E será um marco para o Estado de São Paulo. E será um marco para o Brasil. E será um marco para outras nações. Muita gente, muita gente chegando. Rapaz, pensa num terreno grande. Não, você não está entendendo não, queridos. Pense num terreno grande. Não é por força, nem por violência. Mas vai ser pelo Espírito. Aleluia. Vai ser assim. Eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Quando Deus liberar a palavra sobre alguém. Você tem que se animar. Porque você faz parte disso. A Bíblia diz que quando uma parte do corpo é honrada. Todo o corpo é honrado também. Aleluia. Aleluia.